A quarta-feira vai ser de temperatura acima dos 30 graus em quase todo o estado. Além disso, a fumaça das queimadas segue atingindo o Rio Grande do Sul. Confira na previsão do tempo com a Carolina Fortes. Boa noite, Carolina. Oi, Sérgio. Boa noite pra ti e pra todo mundo que nos acompanha. Mais um dia em que o estado amanhece coberto pela fumaça que vem das queimadas da região norte do país. O Rio Grande do Sul segue no corredor de fumaça, registrando grandes quantidades de material particulado. Essa fumaça, além de deixar o dia cinza, como nós vemos nas imagens, traz risco para a saúde. Segundo a agência suíça Iker, a condição do ar hoje em Porto Alegre é considerada insalubre. A recomendação é que exercícios na rua sejam evitados, que se use máscaras ao ar livre, janelas permaneçam fechadas e, se possível, fazer o uso de umidificador de ar. Para os próximos dias, a tendência, segundo a agência, é que a condição do ar melhore. Mas vejam só, a condição só vai ser considerada boa lá na segunda-feira. Até lá, o ar segue insalubre ou considerado moderado. Uma situação bastante preocupante para quem mora aqui na capital. Em relação à temperatura, o calor segue amanhã. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, tempo seco com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Bastante calor lá na fronteira oeste. Em Passo Fundo, na região norte, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 31. Também dia de sol, não tem possibilidade de chuva. Em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 36 graus. Muito quente, Sérgio. Sem dúvida, Carolina. Temperatura de verão.